Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with, let's take it slow Fala comigo Piazada, Aracaju é o palco, Positiva Estamos aqui bem de boa, descansados, paramos no posto aqui, ali atrás, ali mesmo, aqui na cidade de Aracaju mesmo, ali no posto do Caju, banhão, descansamos bem Vai lá da placa, Piazada, Itabaiana, Maceió, aí a gente pega sentido, Maceió e Itabaiana, Positiva Itabaiana, Piazada, Itabaiana, bota, botando mesmo, hein, pensa num povo que tem umas 20 pra andar Laranjeiras, Propriar e Maceió, Propriar já é na divisa também, Piazada O cara é bonito, daqui a pouco a gente chega lá e mostra pra vocês Aqui, Piazada, é o famoso posto de escaldo, o Propriar Estão mexendo, tão, é porque vão duplicar tudo, né, Piazada? Tá um cerceiro aqui, hein Aí no caos vão não aguentar lá dentro, não O povo costuma parar aqui na beira mesmo, sabe? Ainda vamos encostar, ó, o posto de escaldo ali na frente, ali, ó O posto de escaldo aqui, vou ali rapidinho carimbar a nota, Piazada Aí eu vou mostrar pra vocês ali a ponte, a divisa, tudo E o velho Chico que tá ali na frente É, Piazada, sempre que eu passo aqui, eu fico meio emocionado, sabe? Olha que lindo, até arrepio, ó Eu fico meio emocionado, Piazada, porque, olha, arrepiadinho de tudo Porque a minha vida, nossa Olha aí, eu só tenho motivo de agradecer Eu só tenho que agradecer ao pai, à mãe, né Porque, Piazada, eu passo aqui Eu passo aqui, Piazada Faz mais de 40 anos que eu passo aqui Graças a Deus eu tive a oportunidade, né De, o pai sempre foi motorista, né, cês sabem Sempre viajando pra cá E desde moleque, desde moleque Eu tive o privilégio, eu tô falando De, quando eu tirei minha carteira, eu já conhecia tudo, praticamente A mãe, Piazada, a mãe conhece isso aqui O Nordeste, o Norte, tudo Que nem a palma da mão dela A mãe viajou a vida inteira com o pai Nós tudo criançada, né, na cabine do Mercedes, sabe? E dormia o pai com a mãe aqui Nós tinha a rede aqui dentro Aquela criançada, tudo no ensino da rede E o pai com a mãe acordava com aquele migelo em cima deles Porque migela tudo na rede, na casa Nossa, era um sarceiro E nós tudo criançada, enfiada nesse nordestão Aqui com o pai, com o pai, com a mãe Nossa, olha, graças a Deus Nossa, obrigado, viu mãe? Amo a senhora, viu? Minhas irmãs amam cês tudo Cês sabem como eu amo cês E sou privilegiado de poder Conhecer tudo isso aqui Que nem eu falei, ficou mais fácil pra mim Vamos dizer assim, Piazada Porque quando eu tirei minha carteira Eu já sabia tudo, onde ficava os lugares, né? Que nem ali, Piazada, ó Ali tá o Rio São Francisco Véio Chico, os outros falam, né? E eu tenho retrato lá em casa E o moleque, criança Lá embaixo, no Véio Chico, lá embaixo Tá vendo esses comércios aqui na esquerda? Aqui sempre vendeu artesanato local Aqui impropriado tem bastante Toalha, esse negócio de bordado A mãe, nossa, ponto de parada Da mãe era aqui Pra mãe comprar as coisas erradas, sabe? Tem retrato lá embaixo, ó Essa ponte aqui é nova, né? Inauguraram agora Passava por lá, né? Passava só a banda de lá Esse aqui, ó, o Véio Chico Ó, o proprietário tá ali do lado Ali no caos Lá de cá Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó, o proprietário Aí no caos, Piazada Pra lá É o estado de Sergipe Positivo Pra frente aqui Nós acabamos de adentrar Nas Alagoas Tá aqui em Maceió É um tirinho, não Que é uns 200 km só Maceió tá pertinho Ó, eu, ó, hein, Piazada Sou muito grato, viu? Por levar essa vida aqui É o que eu amo fazer É o que eu gosto de fazer E graças a Deus A melhor coisa do mundo É a gente poder fazer o que ama, né? A gente sai pra trabalhar E nossa, uma alegria, ó Ó a placa, Piazada Bem-vindo às Alagoas Ó lá, Maceió Senta, eu falei 200, mas 191, Recife 395 Tá tudo pertinho aqui Piazada, ó Só pra Uma dúvida Do inscrito É, meu sobrenome É Bisigatti É italiano Brinca Você já viu italiano Morenão? Aí, assim, apesar do pai O pai era bem branco O pai era vermelho Então branco Do olho azulzinho Azuzinho de tudo O pai é italiano Não dá 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 Aí, aí Daí é rar Lá Aí 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 Vem Bisigatti Entendeu? Mas o certo é Bisigatto Italiano E tamo aqui Em busca do Recife Bem de boa Em paz Descansado Tamo indo Tamo triando aqui Feliz demais Da conta Caminhão Correspondendo Tudo certinho Deus quiser Vamos jogar no chão Amanhã Que tá agendado Pra amanhã, né? Depois a gente desce Dos contrários Aí Acho que é Criando de queixo E vamos 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 Agradecer O seu estudo Também Nossa O pessoal Papagaio Não pode falar Nossa Bastante gente Vendo os vídeos Bastante assim, né? Porque nós começamos agora, né? Bastante gente gostando, sabe? Ó Obrigadão O seu estudo aí, viu? A gente não imaginava, não Falei Vamos mostrar aí O jeito que é Mais ou menos, né? A gente não imaginava muito, não Mas o povo tá gostando Uns comentários legais Lá É isso aí É isso aí Vamos tocando Vamos remando É pesado Ó, dá pra você ver A carreta ali Torcendo inteirinha Enquanto eles não terminar A reforma aqui Tem uns trechinhos Meio ruinzinhos, sabe? Dá pra você ver Torce o caminhão inteiro Nossa Ainda tá com Três arrombas em cima Só tá, né? A carreta do menino ali Torceu inteirinho Aqui a viação Pesado Essa região aqui Muita gente sabe Muita gente sabe Claro, né? Que eu vou falar Rodeando o Maceió Aqui O forte É a cana de açúcar Sempre foi, né? Aí vocês vão ver Bastante plantação de cana Essas coisas erradas, sabe? Ah, muito bonito Essas regiões aqui Na Limã Desde o pai Com a mãe Subia pra cá Pesado Ixi Fazia a safra, né? É, o pai Ficava Ficava Mais de mês Alongado Aqui, ó Puxando açúcar Daqui Pra Fortaleza Pra Natal Pro Recife Pra todo lado, sabe? Pra Salvador Aí aqui Pesado Aqui já Começa as praionas, né? Que todo mundo conhece aí Que é muito Muito falado, né? Aí, ó Praia Praia do Gunga Praia do Francês 73km Maragogi 220km Aí eu vou contar Um carro rapidinho Aqui, Pesado Nós pegamos Nós sempre tamo ali Perto de Maceió Descarregando também, sabe? Chama Marechal Teodoro O lugar que nós Descarrega também Pra essa empresa mesmo, sabe? E Aí nós fomos lá Em Marechal Descarregamos E do lá E fica beirando o mar Nossa, pensa Num lugar bonito ali Esses lugares ali De Maceió A região ali E daí nós pegamos Saímos Nós ia Só que nós tínhamos Com o Presque Que eles tavam Esperando para carregar Cebola ali, sabe? O senhor Ivaldo Lá dos irmãos Feltran Falando isso Começou a sábado de novo Daqui a pouco Nós vamos lá Buscar uma cebola Com o senhor aí E sim Então, Pesado Mas aí nós chegamos Descemos Descarregamos Aí Aquele praião Que é mais lindo Escrito lá Praia do francês Né, linda? Aquelas coisas erradas Aí tinha uma montanhinha Assim E a praiona lá Aí Nós encostamos o caminhão Aqui no acostamento Assim Travessamos a pista Pra bando de lá E fomos, né? Olha pra vocês Vem pesado Olha, tudo cana Tá vendo? Eu falei pra vocês Essa região aqui Tem bastante cana Sabe? Mas cana com força Né? Olha o caminhão de cana Aí Encostamos o caminhão Fomos pra bando de lá E chegamos na praia É... Viu, mas era só pra amanhã aos pés Tem um vidinho nosso lá nesse dia Não tem, linda? Acho que tem A mulher vai colocar um trechinho nesse vidinho Vai lá nessa praia Pra vocês ver a coisa mais linda do mundo Mas é mais bonita demais mesmo Sabe assim? Já vai? Hoje Passei ó é o pau Passei ó é o pau Aí Fomos lá Dois minutinhos Mojamos os pés E brincamos um pouquinho Quando vê Eu falo Lindo Vamos embora Estão esperando a mulher pra carregar Na hora que nós subimos Essa montanhinha Pra ver o caminhão Tava com a IA de polícia Embora o caminhão Eu falei Meu Deus do céu Vamos prender tudo Aí eu saí correndo Deixei a mulher pra trás E tudo E eu falei Na casa Já que eu mexia Cheguei lá na polícia Atravesei a pista E tudo Aí Aí o policial Ele é um homem esquisito Né? E daí eu falei Eu que sou Motorista do caminhão Falou Rapaz Não pode parar o caminhão Aqui onde você parou Aí eu falei Ué Mas é um descampo Não é um encostamento Tinha um descampado Sabe assim Falou Você não sabe Perigo Que vocês correram Aqui Uns dias pra trás O motorista Foi a mesma coisa Que você fez Aí na hora que ele Voltou Chegou uns ladrões Aqui Deixaram ele pelado Viu Mas pelado De tudo Sabe assim Falou Que os ladrões Roubaram tudo Podia Dentro do caminhão Levou as roupas Celulares Levou tudo Falou que ali Não lá na praia Liberando Ali Como tem Os caras Sabe Que os motoristas Vão lá roubar Sabe Aí ele falou Que ia mordar Nós Sabe Aí Só que eles são Bonzinhos Aí eu pronunciei Falei Ah Você que sabe Se quiser mordar Tentar o direito dele Lá Eu queria mostrar Pra mulher Essa praia Do francês Ali Porque na verdade Eu também não conheci Essa praia do francês Daí Nós dois Conhecemos juntos Aí ele Ele instruiu Nós Falou pra não fazer Mais aquilo E acabou Que não mordou Né Lina Graças a Deus Quero agradecer A vocês aí Viu Por não ter mordado Nós Depois levou um polvidinho Nós lá naquela praia Tá bom É pesado Aí no caos Aqui Ó Ai Nossa Céu Olha isso de ação A BR Ali embaixo Caiu Sabe Chegando em Maceió Aqui A BR Deu um problema Lá E o trânsito Tá mandando Todo mundo pra cá Caminhãozada No meio Descanabial Mesmo Uma brejeira Gente Deus Nossa Graças a Deus Lá vamos o caminhão De novo Eu agradeço Porque olha Aí tamo varando Aqui Tô quase pegando Tô quase pegando Umas canas Trem Trem Bom né Olha pra vocês Vê gente É o rali Dos sertões Mas faz parte Né Uma coisa eu digo Piazada Pra quem tá começando No caos Né A nossa profissão De motorista Envolve muito mais Do que Caminhão Cabum da Nazardura Pretinho passado Roda brilhando É muito mais Que isso Olha só Ah mas daqui a pouco Não vai sair ali na BR De novo Mas já pode até Aguentar andando aqui Tempo É, Piazada Estamos chegando aqui no Tardo Reforço 6 No Rio Bahia tem uns bares de postos Chama Reforço, sabe? E aqui no Causa Chegando no Maceió Aqui tem um reforço 6 É um baita De um postão, viu? Ali vamos Vamos parar, agora é 11 horas da manhã Vamos parar ali, vamos fazer almoço Depois nós saímos Triando devagarzinho de novo Vamos lá, vamos fazer almoço Acho que muita gente já ouviu falar do... Muita gente conhece, né? Muita gente já ouviu falar do Tardo Do Chechel O Chechel tá logo aqui na frente, Piazada E não tem como lembrar do Chechel e não lembrar do Pipoca Tardo Pipoca, hein? E Pipoca, nossa Não podia ver uma nota, hein? Me senta, tá doida Pra quem não sabe quem é Pipoca Pipoca é o bendito do bode Nossa Aquele bode é conhecido, hein? Tudo é chaufferzado, gostava do Pipoca Mas já Já morreu, sabe Piazada? Mas ele foi enterrado lá mesmo no Poço Scal Sabe ali, no ladinho ali Se eu tiver curiosidade Dá uma procurada aí O bode do Chechel Que vocês vão entender o que eu tô falando Top demais Esse é famoso, hein? Ah, todo mundo da rodagem aí Já ouviu falar, né? E alguns já até viu ele Bonito pra caramba Esse trecho aqui, né? Sejam bem-vindos ao tal do Pernambuco Cargulho Não sei o que que a 61 tem Que eu gosto tanto de andar nela Desde a ponta aqui em cima No Nordeste Até lá embaixo No Espírito Santo Lá, sabe Piazada? Ah, eu gosto de andar aqui Também gosto de subir a 116 Também Atravessaram em pó O Nordeste Nós vamos Nós vamos passar lá Vocês vão ver certinho Tchau, tchau Tchau, tchau Estamos aqui no Chechel Que é grande, hein? Pipoca foi enterrada ali atrás Ali Chechel Esse é conhecido, hein? Grande pra arrebentar aqui E faz o que? Ó o caminhãozado, Piazado E não adianta, Piazado Não adianta Se você tiver alguma coisa É... Algum manifesto É aberto Qualquer coisa Aqui fica Aqui eles passam o pente fino Faz uns 20 minutos Eu tava ali Esperando eles conferirem tudo Ó Já deu certo Já Vamos Vamos acelerar o carrão Gente Vocês não estão entendendo Aquele desir lá Que vocês viram aí no vídeo Pegou tudo embaixo do caminhão E ó Sorte que o caminhão nosso Não é rebaixado à frente Se não Placa Tanto que vocês é Pegou tudo Massou tudo Placa Se fosse rebaixado à frente Já era Suja, hein? Suja Suja, mas suja com força Olha isso Mas depois nós lavamos Ainda bem que eu não Lavei o cabelo Ih, ó São as duas meio esquisitas Tico Piazado Vamos terminar de chegar No Recife Positiva? Apesar do caos Nós estamos agendados Pra amanhã, sabe? Descarregamento Mas tá faltando 100km Pra chegar na entrega Aí Nós falamos com O Kappa 10 Cargulho E Aí ele pegou E falou pra nós Quer tentar ir Pra ver se descarrega Hoje Já adianta Um dia, né? Aí nós estamos indo, sabe? Se conseguir descarregar hoje Melhor pra nós Amanhã nós já enchem o caixote E a volta dos contrários Se não receber hoje Se não receber hoje De qualquer forma Nosso agendamento É pra amanhã Mas como tá pertinho É bom chegar, né? Vamos chegar e vamos lá Proziar com o povo Às vezes dá certo Pra não, né? Olha a pesada Chegamos Aqui é um condomínio, sabe? Um condomínio de empresa Chama Multimodal O condomínio inteiro Aí nós vamos aqui Depois da Da lombada É levantar aquela letra B ali, ó É uma portaria lá É, eu já vou lá Primeiro eu vou de pé Porque se tiver que voltar, né? Pelo menos Chegou pesada Agora eu vou lá entregar a nota Obrigado, viu? Pela companhia Se vocês terem subido com nós Essa carrada aqui pro Nordeste Se Deus quiser Vai ter muitas outras Tá bom? Gostou pesada? Deixa o like, compartilha Se inscreve aí E vai dar tudo certo Pra nós aqui Pra vocês aí Chique Paz Tchau 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 Tchau